Amantes de bicicleta que fazem parte de um grupo se juntaram a outras pessoas para fazer o bem. O objetivo é arrecadar alimentos e donativos para a família do homem que ficou conhecido como o herói, o Márcio da Cruz. O homem que tentou salvar Ana Clara do incêndio ao coletivo na tragédia que marcou o início do ano em todo o país. O Márcio, o herói, é pai de cinco filhos e estava desempregado. É nesta pequena casa, em um povoado do município de São José de Ribamar, que moram os pais de Márcio da Cruz Nunes, de 37 anos. O homem que arriscou a vida durante o ataque ao ônibus no Maiobão para ajudar a mãe de Ana Clara e a irmã dela de um ano e meio. Nenhum dos familiares quis mostrar o rosto, mas falaram sobre como receberam a notícia do atentado e a situação dele. Eu fiquei assim, sem ação. Com a forma como aconteceu, eu fiquei assustada. E não tem sido fácil, né? Para mim, para o pai dele, para os irmãos, para toda a família. Segundo a família, Márcio está fora de perigo e o estado de saúde dele é considerado estável. A esposa está com ele lá, acompanhando, ele está bem. E estamos agora, a equipe médica vai ter uma reunião agora para observação do processo, de como começar. Ele foi com esse objetivo de fazer implante na pele. Pelo fato do hospital ali ter uma equipe e toda a estrutura para isso. A mãe do homem, que é considerado um herói, fala emocionada sobre ele como pai e filho. Eu considero ele como um bom pai de família, com as suas falhas que ninguém tem feito. Para manter uma mulher e cinco filhos, Márcio Nunes fazia bicos entregando frangos. Agora a família teve que se mudar para a casa dos pais dele até que se recupere das queimaduras. A partir de agora ela vai ficar mais permanente aqui. Nós estamos nos movimentando para isso. Inclusive transferi-la, comprar uma casa, um té, esse processo minimizar um pouco. A situação da família de Márcio Nunes, homem que tentou salvar a menina Ana Clara, sensibilizou milhares de pessoas em todo o estado. Em São Luís, dois grupos de ciclistas estão se mobilizando para arrecadar roupas e alimentos para a família dele. Por iniciativa de um dos grupos, a Litoranha Bike, juntou-se aqui ao Sou Mais Bike e outros grupos aí que estão envolvidos neste evento. E nós nos solidarizamos com essa família, a família do Márcio. E nós estamos hoje em vários pontos estratégicos de São Luís, juntando alimentos, roupas. As ações começaram pelas ruas do bairro Quatraque, com o apoio dos moradores. Está se vendo que ainda tem gente que ainda tem uma alma limpa, né? É um prazer para mim e que Deus ajude a todos nós. E que tenham mais exemplos como Márcio por aí pela cidade. E no Brasil também. E o Márcio da Cruz Nunes, de 37 anos, foi transferido ontem para o Hospital de Referência no Tratamento de Queimados em Goiânia. Ele é uma das cinco vítimas dos ataques dos coletivos que aconteceram na sexta-feira. Márcio embarcou em um jatinho, acompanhado de um médico e dois enfermeiros. Ele teve mais de 70% do corpo queimados e viajou sedado por conta da dor. Juliane Carvalho, de 22 anos, a mãe da menina Ana Clara, que morreu na segunda-feira, deve ser transferida ainda hoje para Brasília. Márcio. Márcio.